Eles não sabem o que é ser a vida Que bom! Você! Ai, que bom! Boa, bem alto, meu pensamento Eu sou, eu sou, eu sou Sou corinthia da cada um homem Eu sou corinthia, sou corinthia Ninguém vai nos separar Que bom! Ai, que bom! Boa, bem alto, meu pensamento Eu sou, eu sou, eu sou Sou corinthia da cada um homem Eu sou corinthia, sou corinthia Ninguém vai nos separar Que bom! Que bom! Que bom! Quem não acabou! Que bom! Quem jamais acabará Que bom! Você pode acreditar Nossa corrente não será que é não Valeu, grito! Com o vento forte e fumou Estremecendo toda que bancada Pra acabar! Com o vento forte e fumou Eu quero ver, eu quero ver muita energia Vamos levantar a mão pro alto Vamos gritar bastante O vento forte e fumou Vamos grita Vamos grita Vamos, campeões Estremecendo 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh, professor, venha bem, que o risco agradecerá, seu cristão, seu céu O banderão se escorou, e o farol se escorou Oh, professor, e o risco de seu companheiro, o policial O grande centro de um país é um barco, e o banderão se escorou, e o farol se escorou Oh, professor, e o risco de seu companheiro, o policial, o policial, o policial O que me deram, o que me deram, o que me deram, o que me deram O que me deram, o que me deram, o que me deram, o que me deram, o que me deram Eu vou pra ti, área, quem sabe o que? Eu vou para, eu quero, eu quero, eu quero Rota, a arte nacional, lá e lá, eu fruto dessa cultura E escrever a influência internacional Surgiu o futebol, nasceram as paixões Oh, caminhões, nossa varinha, o verdadeiro campeão Oh, nossa caminhão, ninguém vai ligar lá sem conseguir voar Nesse orgulho de ser caminhão, tá perdendo malandro Nesse carnaval de emoção, é ser fiel de coração Nesse orgulho de ser caminhão, é ser fiel de coração Viagem, eu fui, viagem, eu fui, viagem, eu fui Vida de faixões, revoluções Chico, o Abrielas é dividido em duas partes A primeira parte vem representando o Eldorado O imaginário do colonizador, o índio, as riquezas da terra E a parte de trás do Abrielas, a segunda parte dele Estará mostrando a catequese e a missa do pátio do colégio É a fundação de São Paulo O Heavenly. Por outro fenômeno, o crião de galhospe do céu Por outro fenômeno, o Comod Spider apoia o seu O grande centro, o Parirem do excuses E o José Reyes manifestationou E o parou salou No Smé comprendre, eu fui, com tal dança do céu O come立ado do céu, o Amor fez externo Por outro fenômeno, o Fortume,укresa da terra O bom de vo processão, o meu Deus E o dovo desejo é a primeira parte dele Fui e meldora caberá pra viagem O pensamento em outras direções E aí? Greve, democracia Quem sabe um dia Comandante, eu quero ouvir Ele só vai ser mais fofinho Com a arte Que beleza O destrutado é sua cultura E esqueceu e foi Libertação Surgiu o curto de novo Nasceu as paixões Eu sou campeão e eu sou farinha O verdadeiro campeão dos cantões Quem me vai me engalar Tem que conseguir votar Esse orgulho de ser campeão Esse carnaval de emoção Recebe a vitória Quem me vai me engalar Tem que conseguir votar Esse orgulho de ser campeão Esse carnaval de emoção Recebe a vitória Me aderroir E me encontrar Citar A vitória de emoção A vitória de emoção Revolução A liberdade O adorado O sonhado Que leva a confiança O nosso ditornou O protestou Oopolão Queствие O maneir O trem O eu Peivan O mulher O La O Queweder O Que O Que Que O O Que O O Que O Que O O Nunca dizemos que o país encontrou o cabocinho E não decolher nesta viagem O pensamento sangue e outra direção É de demografia Quem sabe um dia comandar Eu quero é cumprir outra arte nacional Desfrutar dessa cultura E enriquecer a influência internacional Surgiu o futebol Nação, apaixões Oh, caminhões, oh, safari, canto O verdadeiro campeão do sul Oh, essa caminhão Ninguém vai lembrar Se você quer voltar Esse orgulho de ser caminhão Tá bonito, malandro Esse carnaval de emoção É sempre o meu coração É sempre o meu coração É sempre o meu coração Esse orgulho de ser caminhão Que me faça Esse carnaval de emoção É sempre o meu coração Esse orgulho de ser caminhão E aí eu vou 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 Revolução O libertador querido O adorado banhado Que fecha no rio O nosso tesouro A proteção vem da fé E um índio agradece Obrigado José O bandera de couro E o farol cantou Por o território Meu risado cresceu O poder então conheceu O grande centro de um país O poder então O bandera de couro E o farol cantou Por o território Meu risado cresceu O poder então conheceu O grande centro de um país E no depósito Nesta viagem Um pensamento segue outras direções E aí Féreiro, meu Brasília Quem sabe um dia vamos andar Eu quero A arte nacional Enfrutar dessa cultura E esquecer a influência internacional Olha nós aí Surgiu o futebol Nasceram O que é que eu sou? Sou campeão Eu sou polinjano O verdadeiro campeão Dos campeões O que é que eu sou? Quem vai me engalhar? Nem conseguir mudar Esse orgulho de ser grande Quero ver a galera mais Esse carnaval Que você recebeu de coração Vamos, gente Quem vai me engalhar Nem conseguir mudar Esse orgulho de ser grande Vamos, gente Esse carnaval Que você recebeu de coração Me arre Viajei E voei E riquei Com determinada cidade Estrada de paixões E evoluções Por liberdade O rei dourado sonhado, o rei vai comer O nosso titolo, o rei doutor A proteção vem de amor E o índio abre a terra, seu cristão, o rei O poderão se tornou, e o farão se tornou O rei doutor, e o cristão, o rei doutor O grande centro de um país em seu país O poderão se tornou, e o farão se tornou O outro rei doutor, e o rei doutor O rei doutor, e o rei doutor O rei doutor, e o rei doutor A minha rei doutor Debo no morro, peça a viagem Com peça a minha vida, não só de mim Sério, eu vou pra Ciarna Quem sabe o que a sua bandeira Quem quero é cumprir o povo da arte nacional Lá é a fruta dessa cultura E esquecer a influência internacional Surgiu o futebol Ação, a paixão Com caminhões, eu sou faridão O verdadeiro campeão Ação, a caminhão Nem que vai negar, sem conseguir voltar Nesse orgulho de ser campeão Tá bonito, malandro Nesse carnaval de emoção É ser fiel de coração Nem que vai negar, sem conseguir voltar Nesse orgulho de ser campeão Nesse carnaval de emoção É ser fiel de coração E a gente foi E a gente foi E a gente foi cantar E a gente foi Ideias de paixão Revolução O libertário querido O adorado, o goiado E a gente foi O nosso título A proteção vem da fé E o livro agradece O brincar O José O bandeira E o parão E o parão Contou Ouro Odeiro E o estado Onde o seu O mundo Então conheceu O grande E o país Encontrou O bandeira O mundo E o parão Contou Ouro Odeiro E o estado Onde o seu O mundo Então conheceu O grande E o país Encontrou Onde o seu E no decorrer Nessa viagem O pensamento Segue Outra direção Greve Democracia Quem sabe um dia Vou mandar essa ação Eu quero É cumprir O Da arte Nacional Desfruta Dessa cultura E a questão É a influência Internacional Fugiu O mundo De bom Nasceram As paixões Com o campeão Eu sou Corrindiano O verdadeiro Campeão Do seu Jornal da Campeão E o que vai Nicarão De conseguir Voltar Esse orgulho De ser campeão Tá bonito Malandro Esse carnaval De revolução É sempre O que foi O Que foi Ele vai Vigna A Tem Você Vigna O Carnaval De ser campeão De ser campeão Esse carnaval De emoção É sempre Amor Em coração Me Adeu Me Contra Essa Cidade E ganha De paixão Revolução Por Liberdade O meu dourado, o seu lado, o meu peça do dia O nosso tesouro, a proteção, veja bem E o rito, a graça, o seu caro, o seu pé O poderão que o marão foi O poderão que o marão foi E o risado que o seu, o mundo então conheceu O grande centro do marido O poderão que o marão foi O poderão que o marão foi E o risado que o seu, o mundo então conheceu O grande centro do marido O poderão que o marido E não decorrer nessa viagem O pensamento sangue ou o Brasil O greve, democracia Quem sabe um dia toma dança Eu quero recolher Outra arte nacional Desfrutando essa cultura E esquecer a influência internacional Surgiu o futebol Nasceram as paixões Oh, caminhões, eu sou o Faridão O verdadeiro campeão do sul Só o campeão E que vai ver o caralho Se você me encontrar Esse orgulho de ser campeão Tá bonita, o malandro Esse carnaval de emoção É ser fiel de coração E que vai ver o caralho Música 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 É que eu sou, é que eu sou Sou campeão, sou poliçano O verdadeiro campeão dos campeões E quem vai me enganar Tem que conseguir votar Esse orgulho de ser ganho Quero ver a galera, vai! Tá bonito! É você, é você, é você É você, é você, é você Quem vai me enganar Tem que conseguir votar Esse orgulho de ser ganho Esse carcavalho que é de noite É você, é você, é você É você, é você, é você Me anei, morri E me compreendeu essa cidade E ganha de paixão Revolução O libertador que O meu dourado O meu dourado O meu peça do meu O nosso tesouro A proteção do exame E o reino para trás Eu gritaroo o seu O que o mistrado E o parângulo O meu p君 O governo O que o mistrado O meu O grande zaten O que o O grande histórico O que o O Poder dot Digo o meu voto nessa viagem, essa camisa que eu sou de Jesus Ele levou pra Cia, quem sabe o que eu vou mandar essa guerra Eu quero recolher, vou estudar a arte nacional Lá é a pesquisa dessa cultura e esquecer a influência internacional Surgiu um futebol, nação das paixões Oh, caminhões, nossa família, o verdadeiro campeão Surgiu um futebol, nação das paixões Em que maneira, sem conseguir voltar? Nesse orgulho de ser caminhão, tá bonito malandro Nesse carnaval de emoção, é sempre eu de coração Em que maneira, sem conseguir voltar? Nesse orgulho de ser caminhão, tá bonito malandro Nesse carnaval de emoção, é sempre eu de coração Vias eu morrer, me conseguir gastar, me dar Vias eu morrer, me conseguir voltar? 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 A direção, greve, democracia, quem sabe um dia vou votar nessa ação Eu quero é cumprir volta à arte nacional Enfrutando essa cultura, rejecendo isso que a internação Fugiu, lutou, nasceram as fechões Oh, campeões, eu sou Corinthians, o verdadeiro campeão do sul Ele vai ligar, tem que conseguir votar Esse orgulho de ser campeão, tá bonito malandro Esse carnaval de emoção, vai ser melhor que sou Ele vai ligar, tem que conseguir votar Esse orgulho de ser campeão Esse carnaval de emoção, vai ser melhor que coração Me adevoei, me reconhecei a essa cidade E ganha de paixão, evolução O libertado que foi, é dourado, sonhado, meu pé vai conviver O nosso destino morou, a proteção de amém E o rito agradeceu, que saiu do céu O poderão que o mundo, e o marão que o O seu destino, e o estado desceu O mundo então foi o seu, o dia que saiu do mar O poderão que o mundo, e o marão que o O seu destino, e o estado desceu O poderão que o seu destino, e o país E o estado vazio, e não decorrer nessa viagem O pensamento sangue no Brasil É mil, demografia, quem sabe um dia Eu quero recolher, outra arte nacional Desfrutar dessa cultura, e eu quero A influência internacional Surgiu o futebol Nasceram rapazões Oh, caminhões, eu sou faridão O verdadeiro campeão do sul É mil, demografia, quem sabe um dia Esse orgulho de ser campeão Esse caravão que foi É sempre a vitória E a gente foi Que conseguiu essa cidade E ganhou a minha paixão Revolução Por liberdade O meu dourado foi a água Que fez a luta O nosso piso A nossa pressão vem na frente E o rio agradece Obrigado, José O bandeirante pulou E o farão cantou Por o dedo O meu dourado cresceu Como o dedo conheceu O grande centro de um país O bandeirante pulou E o farão cantou Por o dedo O meu dourado cresceu Como o dedo conheceu O grande centro de um país E no depoimento Nesta viagem Um pensamento Sangue outra direção E aí? Velho, democracia Quem sabe um dia Como agora é Eu quero Eu quero Olha o canão A arte nacional Refrutar dessa cultura E esquecer a influência internacional Olha isso aí Surgiu o futebol Nasceu O que é que eu sou? O que é que eu sou? Sou campeão E eu sou bolinjano O verdadeiro campeão Do seu campeão E quem vai me enganar Tem que conseguir mudar Esse orgulho de cegar Quero ver a galera Vai! Tá bonito Essa é minha vida Coração Quem vai me enganar Tem que conseguir mudar Esse orgulho de cegar Esse orgulho de cegar Esse orgulho de cegar Essa é minha vida Em coração Me aderir Me arrepender Me arrepender Essa cidade E ganhá-la de paixão Revolução O libertário O entorado O entorado O entorado O entorado O nosso titolo O moderado O senhor O senhor E o taxpayer O axil O senhor O señor O senhor E o senhor O ins eighteen O ud satisfaction O tacos O senhor E oioso O honor O senhor E o ambassador O senhor Formado Oacaks 잘� E o bishop Ele O que você quer fazer? Digo de um valor dessa viagem Essa camisa de rosa de luz Se é ali, eu vou pra tear Quem sabe o que é como a Zaraça quer? Quem quer o recolhe A arte nacional Pai, é fruta dessa cultura Que é que é ser a influência internacional Surgiu o futebol, nasceram as paixões Oh, caminhões, eu sou farinha O verdadeiro campeão dos futsal Ninguém vai negar, mas eu não sei nem voltar Esse orgulho de ser caminhão, tá bonito, malandro Esse carnaval de emoção, é sempre o riscoração Ninguém vai negar, mas eu não sei nem voltar Esse orgulho de ser caminhão, tá bonito, malandro Esse carnaval de emoção, é sempre o riscoração Viaje eu fui, me encontrei essa cidade Cidade de paixões, revoluções O líder, o carnaval de emoção, é sempre o riscoração E o carnaval de emoção, o nosso tesouro A proteção vem da fé, e o rio agradece Obrigado, José Eu vou ter antes doas, e o faraão cantou Ouro, negro, e o ex-alheu, seu Deus O bom de Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus O grande centro de um país, é sempre o riscoração E o poder antes doas, e o faraão cantou Ouro, negro, e o ex-alheu, seu Deus É sempre o riscoração E o povo, Herren, o que que você quer Vida me decropellara, essa viagem Com fé se ame, hs em outra direção E aí? Greve, democracia, quem sabe um dia Cofoso para se torne. Cante e samba Descubra dessa cultura E esquecer de ter liberdade Fugiu o futebol Nasceu a paixão Sou campeão e eu sou farinha O verdadeiro campeão dos canções Quem vai me enganar Tem que conseguir mudar Esse orgulho de ser campeão Esse carnaval de emoção Recebe o meu coração Quem vai me enganar Tem que conseguir mudar Esse orgulho de ser campeão Esse carnaval de emoção Recebe o meu coração Me adentroei Me encontrei cantar, cantar E ganha aqui a paixão Revolução Por liberdade O meu dourado sonhado Que leva a cumprir O nosso tesouro O meu coração Veja bem E o risco agradecer O que está no seu tempo O poderão E o raro O que está no seu tempo O mundo em Tão Conheceu O grande centro do país O poderão O grande centro do país E o marão O poderão E o raro E o risco agradecer O poderão O grande centro do país O poderão E o cabocinho Que nos deporou Nesta viagem O pensamento O sangue O Brasil Vamos lá É meu Demografia Quem sabe um dia vou mandar Eu quero é cumprir outra arte nacional Desfrutar dessa cultura E requercer a influência internacional Surgiu o futebol Nasceram as paixões Com caminhões, nossa país O verdadeiro campeão do sul Nasceram as paixões Quem me vai lembrar Você consegue rodar Esse orgulho de ser campeão Aprendendo o malandro Esse carnaval de emoção É sempre o meu coração Quem me vai lembrar É sempre o meu coração Esse orgulho de ser campeão Esse carnaval de emoção É sempre o meu coração E abençoou E conseguiu cantar Cidade de emoção Cidade de emoção Evolução Liberta o que O meu dourado O banhado Que beija o meu coração O nosso desnouro A proteção vem a fé E o milho agradece O brinca no sucesso O bandeirante E o faraão cantou O Lúder O meu estado Cidade de emoção O grande centro do país É sempre o meu coração O bandeirante O bandeirante Cidade de emoção E o faraão cantou O Lúder É sempre o meu coração E o meu estado Cidade de emoção E o meu estado Cidade de emoção O grande centro do país Cidade de emoção É sempre o meu coração Surgiu o futebol Nasceu O que é que eu sou? O que é que eu sou? Sou campeão Eu sou polinjante O verdadeiro campeão Dos campeões O que é que vai me engalar? Tem que conseguir mudar O que é que eu sou? Esse orgulho de ser campeão Quero ouvir a galera Vai Esse orgulho de ser campeão Tá bonito Essa é o meu coração O que é que vai me engalar? Tem que conseguir mudar Esse orgulho de ser campeão Vamos gente Esse carnaval O que é que vai me engalar? Essa é o meu coração O que é que vai me engalar? O que é que é que eu sou? A proteção vem de a mim, que o índio abraça, seu cristão, o poderão de todos, que o farol cantou. O poderão de todos, que o milagreão de Deus, o poderão de todos, o grande centro de um país, o poderão de todos, que o poderão de todos, que o farol cantou. O poderão de todos, que o implicado de um ser um bom momento, o poderão de todos, que o poderão de todos, que o poderão de todos, que o mundo não morreu nesta viagem, nesta viagem, nesta viagem, nesta viagem, eu sou de mim. E ele levou pra Cia, quem sabe o que a Copa Mara já quer Eu quero recolher, vou estudar a arte nacional Lá e a fé, fruta dessa cultura, e esquecer a influência internacional Surgiu o futebol, nasceram as paixões Oh, caminhões, oh, são paixões, um verdadeiro campeão Sou só, só caminhões, em que maneira, sem conseguir rodar Esse orgulho de ser campeão, tá bonito, malandro Esse carnaval de emoção, é ser fiel de coração Em que maneira, sem conseguir rodar Esse orgulho de ser campeão, se conseguir rodar Esse carnaval de emoção, é ser fiel de coração E a gente foi, me consegui cantar, se dar E ganha de paixões, revoluções O libertado querido, foi adorado, foi adorado O outro de novo, o outro de novo, a proteção vem da fé E o rio agradece, obrigaram José E o banderão se tornou, e o farão cantou O outro de novo, e o estado se deu, o povo de São Paulo O grande centro, o país se encontrou O banderão se tornou, e o farão cantou O outro de novo, e o outro de novo, o povo de São Paulo O outro de novo, e o outro de novo, o outro de novo, e o outro de novo Esse é o meu sonho Em mim mais me dá mais E o seu melhor Em mim mais me dá mais E o meu deus é meu deus Esse é o meu deus E o meu deus é o meu deus Esse é o meu deus coração Me anei e voei Me recordei dessa cidade E ganhou a minha paixão E eu vou noção O libertário querido O meu dourado, o seu lado Que peça com Deus O nosso tesouro A proteção, venha bem E o rito, a graça, seu cristal, o seu Por você, meu filho, e o marão Por você, meu filho, e o milagre do seu O mundo então conheceu O meu cristal, o marido O meu dourado, o meu filho, e o marão Por você, meu filho, e o milagre do seu O meu Deus, o meu filho, e o milagre do seu O grande ser do meu país Encontrou essa vozinha E não decorrer nesta viagem O pensamento, sangue, ou pra si mesmo É de democracia Quem sabe um dia Vou mandar a cara, cara Eu quero reconhecer Outra arte nacional Desfruta dessa cultura E é que é ser a influência internacional Surgiu o futebol Nasceram as paixões Oh, caminhões, eu sou a farinha O verdadeiro campeão do seu Só, 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 caminhão Em que vai negar, sem conseguir voltar Esse orgulho de ser campeão Esse orgulho de ser campeão Esse carnaval de emoção É ser campeão de coração Que eu tenho tuh, só, já, só, 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 só... Por o dedo, meu riscado cresceu, o mundo então conheceu O grande centro de um país, o poderoso O bandeirante escolou, e o faraão cantou Por o dedo, meu riscado cresceu, o mundo então conheceu O grande centro de um país, o poderoso E no depoimento dessa viagem, o pensamento sanguíneo E depois, ele é de democracia, quem sabe o dia vai mandar Eu quero a arte nacional, frutar dessa cultura E esquecer a influência internacional Surgiu o futebol, nasceu o pão Sou campeão, eu sou polinjano O verdadeiro campeão, o campeão E quem vai me enganar, tem que conseguir votar Esse orgulho de ser campeão Quero ver a galera, vai! Se você morrer com você, recebeu de coração Quem vai me enganar, tem que conseguir votar Esse orgulho de ser campeão Esse carnaval, quem vai me enganar, recebeu de coração Me aderroei, me encontrei nessa cidade E ganha de paixão, evolução O libertador, o adorado sonhado, me peça com Deus O nosso titulou, o professor, o beijamento E o vitor, a na terra, quem vai me enganar O poderão se escurrou, e o farão se acolou O falou o teu, o Kir Your 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 Yourself O bom de terão, o guerril ceco, que o país O grande respiro, o país é todo E o poderão se escurrou, e o farão se acolou O louro, o proderão, quem vai me enganar O bom de terão, o bom de terão, o bom de terão Vivo e não vou dar nessa viagem Começando a minha vida Sou de Jesus Ele levou pra Cia Quem sabe o que é Como para a Cia E quero é cumprir Outra arte nacional Vem fruta dessa cultura E é que é ser a influência internacional Surgiu um futebol Nasceram as paixões Com caminhões do seu país O verdadeiro campeão Sou de Jesus Em que maneira É conseguir voltar Esse orgulho de ser caminhão